Olá, vamos falar hoje dessa anteninha aqui ó, de GPS aqui tá, é uma antena compacta, compacta de 30 dB, tá ó, estamos usando duas aqui no nosso módulo de diversidade aqui para teste, lá vai conector SMA macho, banhada a ouro industrial, e aqui o nosso módulo de teste aqui ó, um receptor de diversidade aqui ó, de GPS, comunicação USB ó, aqui é o LEDzinho que quer dizer que informa que está sincronizado, legal né, e qual é essa casa dessa antena aqui, ela tem um alto ganho, opera de 2,5 volts, até, aliás, 2,7 volts até 5 volts, olha que legal aqui ó, ela está no ambiente indoor, aqui é uma laje né, e tem um telhado em cima aí, e a janela aqui ó, está bem distante aqui, com grade de alumínio né, aqui é o nosso laboratório, aqui antenas aqui ó, as antenas operando aqui, pegou 6 satélites, visível aqui ó, 13 satélites, sincronizados, 5 satélites, aqui os dados da nossa antena aqui ó, tá ó, antena compacta, de 30 dB, aqui a nossa empresa né, aqui os dados técnicos da antena, bom gente, isso aí ó, antena de alta qualidade aqui, pegando o nosso módulo de diversidade aqui ó, aqui ó, é ideal aqui para uso em, máquinas de colheita de, nossas fazendas aí né, colheitadeira, plantadeira, máquinas de adubo, rastreadores, etc ó, produto de alta qualidade aqui, o módulo de diversidade, operando nossas antenas compactas de GPS, esse aqui é produto nacional desenvolvido aqui no Brasil, esses que são antenas importáveis aqui, nós testamos aqui e distribuímos aqui no Brasil, muito obrigado aí pelo, por assistir nosso vídeo aí, perder um pouquinho do seu tempo tá, gostou e inscreva-se no nosso canal aqui e deixe seus comentários, é antena de GPS compacta e módulo de diversidade aqui, modelo SERGTECH aqui ó, se eu vou ver aqui no Brasil aqui, muito obrigado hein gente, um abraço aí, até a próxima aí, valeu hein! E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?